A nossa ideia hoje é sair do Aspior, né? A gente já entregou o que a gente ia fazer aqui e a gente está indo pegar a estrada 1, que chama Ring Road, que é a estrada que dá a volta toda na ilha. A gente veio na primavera porque a gente achava que era a melhor época do ano para não encontrar tanto tempestade de neve, as estradas não fecharem, ter tantas dificuldades e também mais fácil o deslocamento, com certeza. Só que desde ontem a gente pega muita neve, as estradas ficam muito ruim cobertas de neve e gelo e uma lama. Assim, eu direto monitorando as estradas como estão e o símbolozinho branco aqui é o símbolo de que tem neve na estrada. Quem for fazer essa viagem de carro, como nós estamos fazendo, tem que ter muita atenção também em escolher o período. Esse período agora, em tudo que eu pesquisei, em todos os vídeos do YouTube que eu vi, colocava lá Islândia em maio, que é essa época. Vi vários vídeos de pessoas e nenhum, nenhum desses vídeos eu vi isso que a gente está vendo aqui agora. Não sei, enfim, não sei o que aconteceu, não sei o que está acontecendo, mas nós não havíamos, eu pelo menos não tinha me preparado psicologicamente para dirigir com neve, seja com tempestade de neve, seja com neve na pista. Mas também não é uma coisa de outro mundo, você que já dirige, é importante você ter uma boa experiência. Aqui tem umas estradas, que seria a nossa pissarra lá, é uma estrada de terra batida, não é a pissarra em si, é algum outro tipo de mineral, não sei o que é, mas é umas pedrinhas muito parecidas com a nossa pissarra, preta. E aí quando cai neve, cria-se a camada de neve e fica extremamente escorregativo porque são pedrinhas, pequenas pedras, e o carro desliza. Se for situação de subida ou descida, isso é extremamente perigoso, porque você freia, aconteceu com a gente, você freia e o carro não freia, porque ele está deslizando, porque no caso da descida a gravidade está puxando. Esse é o mais difícil, então é muito freio motor, para não deixar o carro deslizar, e muita atenção. Uma coisa que eu notei, a gente que dirige em areia, acha que vai atolar, não atola, mas ele desliza e ele segura um pouco, então você tem que entrar com a marcha certa. Tem que entrar, às vezes, um pouco rápido, para ele não se segurar, porque tem uma camada de neve, mas você tem que estar muito atento à marcha. Então eu tenho entrado, às vezes, de terceira, às vezes, de segunda, e às vezes preciso passar uma primeira lá, mas muito rápido, porque se demorar o carro fica. Porque também nós pegamos subidas, assim, então você não pode subir devagar, então eu cheguei a pegar as subidas, entrar de quarta, para poder entrar um pouco mais veloz, e jogar uma terceira, e ela foi de boa, aguentou até lá em cima. Uma outra situação que foi mais, que eu achei mais tranquila, mas mesmo assim é tensa, é a situação que a gente está agora. Nós estamos já no asfalto, com estrada mais larga, essas estradas de terra, às vezes, só passam um carro. Então você tem que estar muito atento, se vem carro do outro lado, porque às vezes não vai dar tempo de se frear, porque você vai deslizar. Então é muita tensão, é muito foco, não pode perder o foco em nada. A gente está numa situação, que é muita neve, muita neve, às vezes fica branco, você não vê três metros na frente, mas o asfalto não tem neve. Então aqui já é uma velocidade reduzida, eu estou de quarta, eu estou a 70, 60, a estrada permite 90. E muita tensão se vê em carro do outro lado. Aí algumas vezes, essa estrada fica coberta de neve, e aí você não vê mais a separação da estrada, e aí você tem que ter muito cuidado. E aí para isso, existe, não tem acostamento a estrada, isso também não é legal, tem uns palitinhos de fósforo, que eu chamo, que eu brinco, que são umas estacas de metal, de amarelo, que é a tua referência, e eu venho vendo isso desde que a gente chegou. A neve realmente está atrapalhando, enfim, está atrapalhando o drone, por exemplo. Nós estamos já há alguns dias e eu não estou conseguindo voar, porque, imagina, eu vou voar na neve. Quando não tem neve, quando não está caindo a neve, o vento é muito forte. E aí também eu não quero arriscar o drone, porque o vento é muito forte. Olha aí, que legal. A gente estava precisando dar um geral no carro, porque a gente pegou muita estrada com lama e tudo, e a gente precisou fazer umas imagens, né, no carro, do carro. Não, precisando de uma lavagem. Aí a gente foi abastecer. Aqui, encontrou um negócio curioso, que são essas vassourinhas com jato de água que limpa o carro. Muito bom, meu. Muito bom. É nóis, de novo, procurando a oficina, não importa onde estejam. A gente vai para a oficina. A gente comprou um pneu, e eles estão dizendo que o pneu não funciona, o outro lá já está fazendo um pneu. Só que eles ficam falando islandês, eu não entendo. E estou aqui, ele disse que o pneu não conserta, e eu vou ter que comprar um outro pneu. E aí a gente não pode ficar parado, eu vou comprar esse pneu, e depois eu vou ver o que é que vai, o que é que vai dar. Então, lá vem ele com o pneu. E aí, o pneu, você coloca ele no meio desse, tipo esse. Ah, o que está errado? É verdade? Gente, o sol apareceu Finalmente Não estamos pegando estrada com neve Mas em compensação tem um vento Que o carro balança A Islândia é um dos lugares mais brutos Em relação a fenômenos climáticos Acho que do planeta Porque mistura tudo aqui Frio, chuva, neve Vento, vulcão Onde os elementos da natureza Realmente são bem tensos E agora está ventando muito Vento por vento A gente que é do nordeste do Brasil tem muito vento Tinha acostumado Mas aqui é bem mais forte E muito gelado E tem uma curiosidade Na hora que você vai alugar o carro O cara fala para ter cuidado Na hora de abrir a porta Porque o vento pode levar E tem várias situações em que amassa E eu achei um exagero Mas tudo bem Mas é impressionante Se você abrir a porta Você precisa segurar a porta Porque você corre o risco Dela abrir de uma vez E aí vai amassar as dobradiças E aí é prejuízo Muito vento E aí O vento está impossibilitando A gente de voar com drone Não tem condição de colocar o drone Nessa situação Então a gente tem voado bem perto Agora já estamos com neve Cadê o sol? Aquele clima Bonita Mais bonita E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti